Jesus é o amor que vive em cada um de nós O nosso guia na estrada da vida Jesus te ama e já provou todo esse amor Por isso sinta-se em paz neste dia Isto é o verbo que se fez carne Para livrar-nos da morte Esperamos a tua volta, vem meu Senhor Isto é o verbo que se fez carne Para livrar-nos da morte Esperamos a tua volta, vem meu Senhor Toca em cada coração Visita agora esse irmão que precisa de ti, Senhor Livra da escuridão que esse mundo se tornou Toca em cada coração Visita agora esse irmão que precisa de ti, Senhor Livra da escuridão que esse mundo se tornou Jesus é o amor que vive em cada um de nós O nosso guia na estrada da vida Jesus te ama e já provou todo esse amor Por isso sinta-se em paz neste dia Cristo é o verbo que se fez carne Para livrar-nos da morte Esperamos a tua volta, vem meu Senhor Isto é o verbo que se fez carne Para livrar-nos da morte Esperamos a tua volta, vem meu Senhor Toca em cada coração Visita agora esse irmão que precisa de ti, Senhor Livra da escuridão que esse mundo se tornou Toca em cada coração Visita agora esse irmão que precisa de ti, Senhor Livra da escuridão que esse mundo se tornou